Quando eu vi sempre a missão de ser vereador numa cidade como São Bernardo do Campo, eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que não seria fácil, em plena pandemia, não seria fácil pedir voto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve no primeiro dia de campanha comigo e no último dia que pediu voto. Então, meu eterno agradecimento ao senhor, Rafael. Se eu tenho esse lugar de destaque hoje, é graças ao seu trabalho e o trabalho do seu pai. Não é desmerecendo todas as pessoas que votaram em mim. É deixando bem claro que eu tenho ciência de como eu cheguei até aqui. E eu nunca vou esquecer. Não troco o meu cargo pela lealdade a você e ao seu pai. Quando o senhor falou lá na Câmara, numa comissão, que não me admite mais, não fez a sua família, a honra da sua família, e que perderia o seu lugar. Mas com honra, digo o mesmo aqui em São Bernardo do Campo. Nunca me encurvei, a esquerda. Nunca vou me encurvar. Então, esse agradecimento ao senhor, leve ao seu pai, que não foi possível estar presente aqui na Câmara hoje.